Fala galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, onde a gente está sempre trazendo informações para ajudar vocês a ter sucesso na criação. Aquele sucesso maravilhoso que todos querem ter, que é filhotes no ninho, para quem é criador. Para quem também cria como pet também, quer ter também, a gente dá umas dicas bacanas aí, isso é muito gratificante. Inclusive, a gente teve aí, essa semana mesmo, o Léo chamou a gente no grupo, o Léo é um amigo nosso aí que vem acompanhando o nosso grupo de WhatsApp. Caso vocês também queiram entrar no nosso grupo de WhatsApp, eu vou deixar aí nas descrições para vocês entrarem. O Léo, quando entrou no nosso grupo, chegou meio que perdido, querendo informações sobre calopsitas, como melhorar. Isso é muito bacana a pessoa aceitar o conhecimento de quem tem conhecimento para passar. E ele foi lá, pediu ajuda, como melhorar a alimentação, o manejo, quais os casais dele que estavam formados errados, onde ele podia melhorar. E eu, que não sou eu, como a galera lá no grupo, a gente ajudou o Léo. Pô, Léo, faz assim, assim é melhor, você dá essa alimentação, dá aquela. Com isso, ele teve o sucesso que ele queria na criação. E essa semana ele postou para a gente lá, os casais, tudo com filhotes no ninho. Isso é muito gratificante, ele agradeceu a gente. Léo, é uma satisfação para a gente poder te ajudar, que todos nós, eu sempre falo, temos esse direito de poder ter o sucesso, não só na criação, como na vida. O nosso coração enche de alegria quando alguém chega na gente e agradece. Todos nós sabemos que dinheiro é muito importante para a gente. O mundo gira em torno de dinheiro. Mas um muito obrigado também, deixa a gente muito feliz, faz o dia da gente aí ser um dia maravilhoso. Beleza, Léo? Muito obrigado por estar acompanhando. Bom, galera, não sei se vocês lembram, a gente formou esse casalzinho de CB aqui desde 60 dias de vida, né? A fêmea com 70 dias. E a gente fez estudos aí para ver se era melhor ou não formar um casal com 60 dias, com 2 meses, 3 meses, 4 meses. Ou pegar a ave já aí com um ano, ou até a ave já testadas, né? Os famosos casais, que é onde a gente toma para a cabeça. A gente tem até um vídeo aí, vou deixar aqui nos cards para vocês, para vocês assistirem depois, falando sobre não comprar casais formados. O porquê. Tá, galera? Mas vamos voltar ao foco. Esse casalzinho aqui é uma fêmea cinza CB, onde ela tem manchas de alerquim na cabeça. O macho é um CB cinza portador de hino de pérola, tá? Que a gente sabe quem são os pais. A fêmea a gente sabe que soporta arlequim, né? Porque sexo ligado ela não porta. Bom, galera, a gente fez esse teste, né? Já até mostrou para vocês em alguns vídeos para trás, como formar um casal da maneira correta, né? O tempo certo para formar esse casal, como devo agir para colocar o ninho, enfim. E agora a gente vem trazer para vocês, galera, em primeira mão. Será que esse casal tirou, não tirou, reproduziu, os ovos encheram, nasceram filhotes, o casal está tratando bem ou não? Bom, galera, a gente vem trazer em primeira mão para vocês, vai abrir o ninho. Espero que vocês gostem muito, né? Da surpresa que tem para vocês, né? E se realmente deu certo ou não. Beleza, galera? Se por um acaso estiver gostando do nosso canal, chegou aí agora, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe um like, deixe um comentário. Compartilhe nosso vídeo com os amigos aí, né? Para que mais e mais pessoas consigam adquirir o nosso conhecimento. Lembrando que manejo é muito pessoal. A gente passa o que está dando certo para a gente. Se não estiver dando certo para você, né? Infelizmente, a gente tentou. Mas pode ter certeza que a gente não vai passar nenhum conhecimento que está dando certo ou errado para a gente. Beleza, galera? Vem com a gente aí e assistam o vídeo até o final. Bom, galera. Primeira mão está aí para vocês o nosso casalzinho CB cinza, né? Como eu falei para vocês, a fêmea com portação de arlequim na nuca, né? Tem o bico aí que está ficando preto, aparentemente vai escurecer esse bico. O macho CB cinza, não tem nenhuma mancha de arlequim. Olha a fêmea querendo pegar o celular aqui. Olha lá, galerinha. O ovo que eu coloquei para eles, já comeram tudo, né? Vou até tirar aí. Está lá, estrusado à vontade, farinhado à vontade o nosso tijolo lá. Como vocês já viram no vídeo do tijolo, né? Que é importante também aí no manejo. Que eu aprendi com o grande Rodolfo e estou aqui passando para vocês. Está meio sujo aí o forro, tá, galera? Mas eu troquei antes de ontem. Hoje é dia de trocar. Mas como a gente sabe que eles estão com filhotes, né? Eles estão... Ela querendo pegar meu dedo. Eles sujam mais. Tá, galera? Agora vamos lá. Eu vou abrir o ninho para vocês. mostrar como que está essa filhotada. Se realmente tem. É para ter sim filhote aqui. É para vocês gostarem, beleza, galera? É um pouco apertado aqui. Mas vamos lá. Eu vou tentar abrir o ninho e mostrar para vocês a primeira mão os filhotes, galera. É isso aí, galerinha. Olha só a filhotada do casal. CB cinza, tá? Onde a gente tem aí dois carama... Dois bochechas e dois sem bochechas. Pô, Edmario, mas você sabe que não sai bochecha nem casal de CB. Tem alguma coisa errada. Tem sim, galera. Para vocês verem como o casal deu super certo, né? Graças a Deus. Foi comprovada a nossa experiência aqui de formar o casal desde quanto mais novo melhor. Que a gente fez até manejo de ovos. Não sei se vocês lembram, né? Que a gente teve aí uma perda de um macho CB do casal pastel face. E a gente fez manejo de ovos. Esse filhote aqui, galera, é um pastel face cinza, tá? É filho de outro casal. É um pastel face cinza aí na linha cinza. A primeira mão para vocês. Temos um outro pastel face canela, tá? Filho do outro casal também. Um filhote cinza na linha CB, né, galera? Que a gente já queria aí para dar continuidade no nosso trabalhinho aí em cima dos cinza, tá, galera? Espero que vocês estejam gostando aí. Vou tentar... Olha só o papinho, galera. Que lindo. Para vocês verem que o casal está tratando super bem. Até adotaram já filhotes. A primeira mão aí, né? Primeira ninhada. Um casal que adota filhotes. Isso é muito top. E foi confirmado também, tá, galera? Aqui, ó. Um CB canela também. Então, o macho, ele porta pérola, canela e hino. Vai dar um trabalhozinho para a gente limpar essa mutação aí. Mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir. Aí, galera, papinho cheio também. Os pais tratando super bem. Não estão depenando, tá? Lembrando, galera, que a fêmea botou seis ovos. Sete ovos. Mentira, seis, tá? Desculpa. E desses seis, nasceram cinco filhotes, tá? Põe, Di Mário, mas onde estão os outros dois? Se eu só fechar aqui, galera, e já conto para vocês onde é que estão os outros dois filhotes. Bom, galerinha, voltamos aí para, né, dar os finalmentes para vocês. E poder confirmar que, graças a Deus, deu certo, né? Onde a gente formou casais aí com filhotes novos. E esses filhotes aí trouxeram para a gente essa alergia de logo seis filhotes. Oi, Di Mário, mas onde estão esses dois filhotes? Bom, galerinha, nesse ninho aqui, futuramente eu vou falar mais por que tem filhotes aqui. Nesse ninho aqui tem um CB lutino, auto-sexado fêmea, e um CB pérola, auto-sexado fêmea. Então, aonde se confirma aí que o nosso casalzinho CB aqui padrão, né? Ele porta canela, lutino e pérola. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aí, né? Trazemos para vocês aí o nosso manejo que a gente vai começar a sempre estar fazendo aqui para trazer mais resultados na criação. Bom, Di Mário, então quer dizer que se eu não formar o casal novinho não vai dar certo? Galera, dá certo sim, tá? Mas é um manejo que deu certo para a gente e a gente pretende colocar em prática e trouxemos para vocês. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o bom Deus permitir.